Temos novidades sobre o caso da mulher trans que está desaparecida há vários dias no município de Puxinanã. Mais um suspeito de envolvimento nesse sumiço foi identificado pela Polícia Civil, tá? Que essa semana já havia prendido um homem. Não é isso, Renate Ferreira? Conta mais. Sobre o caso de Afrodite, mulher trans que está desaparecida desde o dia 16 de abril deste ano no município de Puxinanã, a Polícia Civil cumpriu mais um mandado de busca e apreensão, desta vez contra o apenado Gerson Ferreira, conhecido também como Gerson Bagaceira, que está no PB1 em João Pessoa. Esse cumprimento de mandado de busca e apreensão foi na cela dele, onde os policiais encontraram celulares. A polícia investiga e pensa, acredita inclusive, que ele tem envolvimento direto ou indireto nesse desaparecimento de Afrodite. Olha, o Gerson Bagaceira, ele foi preso em 2020, indivíduo considerado de alta periculosidade, muito temido nos municípios de Puxinanã e Pocinhos e procurado em todo o estado da Paraíba. Na época, ele comandava uma quadrilha de assaltantes, traficantes e homicidas que agiam nesses dois municípios e também no distrito de São José da Mata, em Boa Vista e aqui em Campina Grande. Mais detalhes a gente pode trazer a qualquer momento com o delegado Dani Lorengo, que está à frente das investigações. Zenaide Ferreira, para o Correio Verdade. E a cada dia que passa, né Zenaide, diminuem as esperanças de encontrar a Afrodite com vida, né?